Eu sou muita pela metade São causas de extracção E quando eu quero um pouco de vontade Mano eu me pegue, pegue a minha atenção Por que que você não me olha? Ruindo a manhã de vida Não sei por que que você não me olha? Ruindo a manhã de vida Ruindo a manhã de vida